Olá pessoal, meu nome é Renata, sou enfermeira do estético aqui no Hospital Santa Maria. Vou explicar pra vocês um pouquinho hoje a nossa rotina no centro de parto normal. Vamos comer? Aqui é a nossa recepção do centro cirúrgico, onde a gente tira as roupas e toda a paramentação. A gente chega em entrar no setor. Bom, agora devidamente vestida, devidamente paramentada, pra não colocar em risco nenhuma das nossas pacientes, eu vou entrar um pouquinho com vocês e mostrar um pouco do nosso centro de parto normal. Aqui nós temos o posto de enfermagem, onde nós temos todo o suporte pra gente verificar a nossa paciente. Aqui sempre a gente tem uma equipe de enfermagem 24 horas, assim como a gente tem uma equipe de anestesia também 24 horas pra atender. Nós temos quatro centros de parto normal, quatro suítes, todas preparadas pra recebê-las. A gente recebe vocês com o trabalho de parto já em andamento, com uma quantidade já de dilatação, onde vocês também podem estar pedindo a naldesia de parto, assim como vocês preferirem. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vocês vão ser atendidas dentro da suíte. Então nós temos uma cama, que a gente consegue posicionar, pra que vocês recebam o bebê de vocês na posição que vocês escolherem. Temos também suporte pra que vocês possam executar os exercícios. Temos aqui um cavalinho. Temos as nossas duas bolas suíças, que vocês também podem estar fazendo os exercícios. Temos a nossa banqueta, que também é uma opção de parto. Temos os nossos faldários, que vocês também podem estar fazendo os exercícios. Nós temos o nosso aparelho de cardiotopo, que ele é sem fio. Isso proporciona a vocês andamento em sala, vocês conseguem ficar mais livres pra deandular, sem restringir vocês a um leito. Aqui é onde a gente vai recepcionar o bebê de vocês. Então a gente tem um berço aquecido pra recepcionar ele. A gente tem o nosso pediatra também, 24 horas, dando suporte. E temos aqui a menina dos olhos, que é a nossa banheira de massagem. Ela também tem cromoterapia. Então a gente consegue colocar pra vocês uma luz. Essa água fica bem laninha, vocês ficam aqui o tempo que vocês acharem necessário. E nós temos também o nosso céu estrelado, onde vocês podem ficar mais relaxada. Uma luz menor, uma luz mais diferenciada. Então aqui pra vocês, que vocês possam ter um relaxamento e não ficar com a luz tão intensa, nem pra vocês e nem pro bebê de vocês após o nascimento. Então aqui, como eu falei pra vocês, a gente tem a banheira de hidro, onde a gente consegue proporcionar pra vocês um alívio de dor, como um método não farmacológico. Então pra aquelas que não querem receber ainda analgesia, a gente consegue oferecer pra vocês um conforto em relação à dor, nessa nossa hidroterapia. Nós temos os nossos aparelhos de açoelho pélvico. Então aqui nós temos as duas bolas suíças e o nosso cavalinho, que proporciona a abertura desse açoelho pélvico. A gente consegue, a gente chama de descida do bebê. Tá? Então naquele momento que a gente precisa que esse bebê desça, a gente consegue trabalhar com vocês nesses três aparelhos. E proporciona essa descida e essa melhora de trabalho de parto. Aqui nós temos a banqueta, onde a gente consegue proporcionar essa descida do bebê, essa pressão. E onde também fica com uma opção de parto. Vocês ficam sentadas praticamente de cócoras, onde vocês conseguem ter o apoio. E o bebê consegue nascer aqui. Aqui temos os nossos faldotes, nós também conseguimos trabalhar o nosso alívio pélvico. A gente faz toda a movimentação de rotação do quadril para o encaixe da cabeça do bebê no canal de parto. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora a chegada de vocês aqui dentro do centro de parto normal. Qual o momento para isso acontecer? Vocês vão dar entrada via pronto atendimento. Serão avaliadas pelos nossos médicos obstetras. E se vocês estiverem com uma dilatação ou com uma dor, que a gente chama de dinâmica uterina, proporcional a esse trabalho de parto, vocês são encaminhadas para o nosso centro de parto normal para dar andamento ao seu trabalho de parto. Chegando aqui, você também continua sendo avaliada pelas nossas enfermeiras obstetras e pelos médicos obstetras, até que esse trabalho de parto se conclua e chegue o nascimento do bebê de vocês. E finalizando o processo de parto, vocês continuam dentro dessa suíte. Então, a recuperação de anestesia de vocês, a recuperação de parto de vocês se dá dentro dessa sala, tá? Vocês ficam o momento todo com o bebê de vocês. Assim que ele é avaliado pelo neonatologista, estando tudo bem com o bebê de vocês, tudo bem com vocês também, o bebê continua aqui com vocês e ele faz a recuperação junto. Vocês descem junto para o quarto. Então, a gente não tira o bebê de perto de vocês em momento algum. Meninas, eu adorei conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acessando, continue vendo os nossos vídeos, vídeos muito bons, com dúvidas para vocês tirarem até o momento do parto de vocês. Espero ter ajudado, mostrado para vocês um pouquinho do nosso espaço. E aguardo vocês em breve aqui. Um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau!